A dica de hoje é um delicioso sanduíche de origem armênia. Um jeito bem diferente de um pão sírio recheado com carne moída bem temperada. Fácil e delicioso de comer. Arais. Esse sanduíche é uma versão fácil de uma esfirra caseira. Fale por uma refeição. Muito gostoso, crocante por fora, úmido por dentro, muito prático de fazer, ideal para os lanches mais preguiçosos do seu final de semana. Para ele você vai precisar de carne moída, cebola picada, salsinha, pimenta síria, azeite, sal, sumo de limão e pães sírios. Coloque numa tigela a carne moída, a cebola, tempere com sal, pimenta síria, o sumo de limão, o azeite, a salsinha. Misture bem com as mãos para ficar homogêneo e bem temperada. Abra com cuidado os pães sírios, deixando apenas uma pequena parte ainda presa. Recheie generosamente com a carne, distribua pelo pão e com as costas de uma colher espalhe bem uniformemente. Põe-a numa grelha ou numa frigideira. Deixe grelhar em fogo médio por mais ou menos um minuto de cada lado, até que a carne fique completamente cozida. Pronto! Já pode servir e saborear. Fácil, né? Corre lá para a cozinha e faça o seu. Gostou dessa dica? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e acionar o sininho, para você receber sempre as nossas dicas e inspirações. Aguardo você na próxima. Até breve! Tchau, tchau!